A gente não manda mais nada aqui no Tapô A gente não manda nada O vagabundo não gosta de seguir regra A gente não manda mais pro anjão aqui Mas eu vou pra cara Uso style, pode que é cabuloso A mão tá aí dentro, esperando o talento sair do bolso Tá ligado parceiro, eu vou desenvolvendo Pode crer, Big bota a mim em café pequeno Eu vou mandando só aqui no meu improvisado Veloz o que? Você tá é todo parado Tá estatelado de frente pro MC aqui Tá ligado Big, que eu vim pra te dar um fim Eu vou mandando aqui só desenvolvendo Me toca de não crer, você perdeu hoje, ó, que esse gênio Você tá ligado, Marcelino, aqui mando sem problema Ser verdadeiro, meu cristal é meu lema Você tá ligado parceiro, tinha uma certeza Hoje Big bota no chão vai rodar a sua cabeça Você tá ligado que eu sou é verdadeiro É tipo um lemar, domina e joga aqui nos peitos Você tá ligado comigo, você não aguenta Na hora se ausenta, só fica num lamenta E pode crer parceiro, aqui tô num sacode Galera faz silêncio, foge o Big pela sua morte O negócio tá sério aí O negócio tá sério aí Olha só parceiro, que o bagulho fica tenso Big o derrotado, que eu sempre te venço Porra, você nunca ganhou de mim Você sabe que agora é seu fim Eu não tô maluco, eu falo a verdade Você não ganha de mim porque não tem capacidade Moleque, você é inútil, não manda bem Você tá ligado coisa, talento, você não tem, mano Eu chego aqui e passo naquela Você tá ligado que o Big não ramela Você tá ligado que aqui eu prosperei Procurei seu talento Você tá ligado que o bagulho é naquela Você tá ligado que o Big representa a favela Fica sacudindo, sabe que vai perder Mas não adianta, moleque, que você vai morrer Você tá ligado que aqui eu sou cachorro louco Avisa sua mina pra ela levar seu corpo Pô, 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 pô Pô, 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 pô A esquerda, a Chor, a Chor Quem acha que o Big levou a levanta a mãe pra barulha aí? Quem acha que o Chor levou a levanta a mãe pra barulha aí? Pô, 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 pô Pera, pê, pê Pela orelha, ele está